Legal, atualizando as informações da Ponte Preta nesta segunda-feira aqui no canal Esportes Online. A macaca que perdeu para o Corinthians ontem de virada na Arena Neoquímica. João Veras fez 1x0 para a Ponte no primeiro tempo, depois o Corinthians empatou com o Matheus Vital e na segunda etapa, Jô no rebote de um pênalti, ele bateu o pênalti, o goleiro Luan defendeu e o mesmo Jô pegou o rebote e mandou para o fundo da rede. Corinthians 2, Ponte Preta 1. A Ponte que nunca venceu o Corinthians jogando na Arena Neoquímica em oito jogos realizados, foram sete derrotas e apenas um empate. E ontem novamente a Ponte perdeu 2x1 e agora a macaca tem apenas um ponto ganho no Campeonato Paulista. Empatou com o Novo Horizontino 1x1 em Novo Horizonte, perdeu para o Santo André jogando no Majestoso por 1x0 e ontem a derrota para a equipe do Corinthians. A Ponte Preta que agora vai jogar a Copa do Brasil, quarta-feira, lá em Lusiânia, Goiás, tem Gama e Ponte Preta às 3h30 da tarde. E a CBF já escalou o árbitro, será o Potiguar, Zandik Gondin Alves Júnior, lá do Rio Grande do Norte, apita Gama e Ponte Preta. Para esta partida, o técnico Fábio Moreno já disse que vai colocar força máxima a todos os jogadores que estiverem à disposição para este jogo. O Paulo Sérgio saiu machucado ontem, a dúvida. A gente aguarda a atualização, o boletim médico da macaca falando qual é a situação do Paulo Sérgio para saber se ele tem condições de jogo ou não para este jogo contra o Gama. Mas antes da gente falar um pouquinho mais do jogo contra o Gama na quarta-feira, vamos ouvir o que disse o Fábio Moreno ontem após o jogo lá na Arena Neoquímica, confirmando o Corinthians 2, Ponte Preta 1, e o Fábio Moreno analisou como foi a partida ontem na derrota da macaca. Fala, Fábio Moreno! Eu acho que a gente, quando planejou o campeonato e a temporada, a gente tentou estruturar a equipe de uma maneira que tivesse algumas características específicas. E baseando nisso, a gente precisa de um goleiro com uma saída com os pés boas. Então a gente tinha o Igor Vinhas, que agora retomou. Então é uma falta que a gente sente. Apesar do Luan estar fazendo um bom trabalho, se esforçando ao máximo para suprir essa ausência. A mesma coisa é nos zagueiros. O Rayan e o Ednei também fazem muito bem essa saída de bola. E a gente ainda não pode contar com eles, por conta do Covid de lesão. Passando um pouquinho mais à frente, o Barreto também, que foi uma renovação, uma manutenção importante na estrutura do time também. A gente sente a falta, apesar do Vini ter feito boas partidas e ter conseguido manter um nível bom. E o Camilo também, que faz muita falta pela estrutura que ele dá à equipe. E por toda a amplitude que ele dá nas jogadas, nas movimentações, isso daí a gente há de concordar que isso faz falta. Também entendo que o Renan está fazendo ótimas partidas. Hoje, mais uma vez, ele fez uma boa partida. Eu acho que você jogar três jogos e somar um ponto é péssimo. Não há o que questionar com relação ao nosso aproveitamento. Ao mesmo tempo, eu procuro ver que nessas três partidas, a gente ainda produziu um bom futebol, criou algumas chances. Hoje, mais uma vez, a gente teve chance de sair vencedores do jogo. E eu acho que, analisando essa partida de hoje, depois da chuva, o cenário mudou todo, porque a nossa equipe é mais leve. É uma equipe que tem dificuldade no jogo físico. Isso já é nítido. E a chuva, o campo empossado e o Corinthians soube aproveitar bastante, colocando o jogo para fazer as ligações diretas. Isso aí acabou que dificultou e mudou todo o cenário do jogo nessa segunda etapa. Primeiro, o Marco Júnior chegou, praticamente não treinou. A gente precisa ainda colocá-lo em melhores condições. Então, eu entendo que ele vai ajudar no elenco, vai ajudar a compor o nosso trabalho. É um grande jogador, mas a gente tem que ter método, tem que ter princípio. Então, eu entendo que o Leonardo estava merecendo essa chance pelo que ele fez contra o Figueirense, e depois o que ele tem apresentado no dia a dia. Então, eu achei que ele tinha mais condição de entrar na partida do que o Marco Júnior, que chegou agora, chegou praticamente ontem. Então, a sequência dos treinamentos vai mostrar. Apesar que a gente não tem muito tempo para treinar, a gente mais descansa eles do que coloca eles em campo. A gente recupera, e quando recupera, tem os jogadores que sentiram essa recuperação. Um intervalo muito pequeno entre um jogo e o outro, ainda enfrentando uma pandemia. Então, eu acho que o segundo tempo a gente deixou um pouquinho o Corinthians se dominar, muito na questão da imposição física, da bola aérea no jogo, que já foi falado aqui a exaustão. Legal, acompanhamos aí, então, o que disse uma parte da entrevista coletiva de ontem do Fábio Moreno falando da partida da ponte contra o Corinthians e já projetando o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Ponte Preta e Gama, 3h30 da tarde, às 15h30, no estádio Serra do Lago, em Luizânia. Para este jogo, a ponte ainda não vai contar com os jogadores que estão afastados em isolamento com o Covid-19, né? O zagueiro Rayan, o Barreto Volante, também o Camilo Meia, além do goleiro Pedrão. Quatro jogadores afastados pelo Covid. Igor Vinhas e Guilherme já estão à disposição, o Igor até ficou no banco ontem, deverá jogar este jogo contra o Gama na próxima quarta-feira. Outra dúvida é o Paulo Sérgio, né? Que ontem saiu machucado, ainda no primeiro tempo, deve ser contusão muscular, e se for confirmada essa lesão, ele provavelmente não deverá ter condições de jogo para pegar o Gama na quarta-feira lá em Lusiânia. Portanto, é a ponte preta focando na Copa do Brasil, porque vale grana, né? Nesta primeira fase, só para jogar contra o Gama, a ponte já recebe 540 mil reais. Se passar pelo Gama, lembrando que a ponte joga fora de casa, mas com dois empates ao seu lado, o resultado, com dois resultados, né? Valendo ao seu lado o empate ou a vitória. Só a vitória interessa ao time do Gama, que precisa vencer para eliminar a ponte preta. A ponte passando desta fase pelo Gama, na segunda fase, vai pegar o vencedor do confronto entre Marília e Criciúma, que vão se enfrentar em Marília. E confirmando, se a ponte passar, ela ganha mais 650 mil reais. É a Copa do Brasil, né? O campeonato que dá mais dinheiro aqui no Brasil, no futebol brasileiro. No Campeonato Paulista, a ponte volta a jogar. No sábado, 7 da noite, estádio Santa Cruz, em Iberão Preto, contra o time do Botafogo. A ponte que tem apenas um ponto ganho. E dependendo dos resultados da rodada, que ainda teremos jogos, né? Para o encerramento desta terceira rodada, a ponte poderá até fechar a rodada na zona do rebaixamento, com apenas um ponto ganho. Uma campanha muito ruim. O técnico Fábio Moreno disse na coletiva de ontem, né? Que precisa melhorar bastante. Que tem jogadores que poderão entrar no time ainda, como é o caso da última contratação. O volante Marcos Júnior, que veio de São Paulo, ficou no banco ontem, mas não foi para o jogo. Então, é o Fábio Moreno que vai tentar montar o melhor time para pegar o Gama na Copa do Brasil e depois buscar a reabilitação. Já que a ponte tem apenas um ponto ganho, agora faltam só nove jogos, né? O campeonato é curto, doze jogos. Já foram três rodadas. E a ponte preta vai ter que conseguir pelo menos três ou quatro vitórias para fugir do rebaixamento do Campeonato Paulista. Falei da ponte preta aqui no canal Esportes Online. Seu esporte onde você estiver. Falei da ponte preta.